E quem já está em Maringá para acompanhar o evento é a Miss Brasil Terra 2022, Jéssica Pedroso. E ela veio bater um papo com a gente. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Isso. Tudo bem. Me conta, como é que é esse concurso que você estava me falando que tem, não é só a beleza, que tem um outro indicativo muito importante por trás do Miss Brasil Terra? Bom, o Miss Brasil Terra é uma vertente que me brilha aos olhos, porque ela abraça realmente uma causa ambiental. Ela tem esse cunho ecológico. Então, é muito bonito ver os projetos, as missões das meninas que têm essa preocupação com a sustentabilidade, desde as roupas até projetos maiores, como, por exemplo, quando eu estive nas Filipinas, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis com projetos de despoluição da costa do país delas. Então, coisas assim, bem grandes, que uma mulher pode fazer. Isso é lindo, né? Com certeza. Me conta um pouquinho dessa experiência do Miss Universo, como foi? Pra mim, foi... O concurso de Miss, eu não vejo como uma competição. Eu vejo como uma experiência de vida, né? Estive hoje, um pouco cedo, falando isso pras meninas, né? Não é uma competição, né? A gente tá aqui pra trocar ideias, trocar experiências e, a partir disso, escolher uma mulher que vai representar aí o Estado no concurso a nível nacional. Mas não é isso que importa. A gente pode ser uma Miss no dia a dia, né? A gente pode ser uma Miss. Você é uma Miss aqui, né? Compartilhando o seu conhecimento, comunicando, influenciando pessoas. E eu acho que isso lá fora foi isso, sabe? Compartilhar, assim, nossos ideais, nossas culturas. Conhecer essas mulheres, uma de cada país, 90 meninas. Foi realmente uma experiência de vida que não tem como esquecer. E chega um ponto que você não vê mais aquilo como uma competição. Você vê aquilo como uma amizade, laços. A gente se emociona, a gente chora, ri junto. E eu acho que é isso que faz a parte do concurso mesmo. E quando a gente tá ali, em um outro país, é muito gostoso representar a cultura do nosso país, que é tão querido lá fora. Tão rica, né? Tão rica. E, assim, você olha pro mundo agora das meninas que estão aí todas querendo uma vaga no Miss Paraná. Você conversou com elas hoje. O que é o mais importante passar pra elas? Porque, tipo assim, uma das etapas elas já venceram, que foi chegar até aqui. Mas o que você diz que é o importante pra ser a representante do Estado do Paraná? Como é que é esse bate-papo com elas, já que você tem esse ano todo de experiência? Bom, eu me vejo como um ponto de calmaria, né? Eu tento acalmar elas porque, realmente, elas ficam muito nervosas, né? E são muito novinhas também, né? Sim, e assim, eu também me enquadro nisso, tá? Porque a gente fica muito nervosa, preocupada. Então, às vezes, esse nervosismo acaba prejudicando a nossa performance em todos os quesitos. Então, eu tento falar pra elas sempre procurarem o equilíbrio, respirarem, acreditarem nelas e que elas conseguem fazer aquilo. Orientar que não é uma competição, nenhuma que é rival da outra. A gente tá só complementando histórias. E cada uma tem, assim, um elemento especial que você não pode falar que é melhor que o outro. Então, vai, confia em você, dá o seu melhor. É um momento de você mostrar por que você tá aqui e tudo pode acontecer, né? Na hora ali, tudo pode acontecer. E se você for aquela pessoa que brilha, aquele momento é seu, vai acontecer. E se não acontecer também, terão outras oportunidades e tá tudo bem. Isso mesmo. E me conta, assim, nesse reinado aí de Miss Brasil 2022, além de representar o Brasil nas Filipinas, que outras atividades, assim, que marcaram você. Bom, o que me marcou muito foi o meu projeto ambiental. Toda Miss, ela tem que ter, mas eu acredito que todo ser humano deveria abraçar um projeto, né? Então, o papel da Miss também é influenciar não só mulheres, mas a todas as pessoas. Conta desse projeto pra gente. A fazer a diferença. Esse projeto meu, eu sou professora, desde os meus 15 anos. Que legal. Eu estudo letras, pedagogia. Então, eu adoro essa parte da educação. Eu venho de uma família de educadores. Meus avós, meus tios, meus pais, enfim, primos. Todos são e foram professores. Então, eu linkei o mundo Miss com o mundo da educação e trouxe esse meu projeto pra dentro das escolas, né? Principalmente com as crianças. Fui em escolas rurais, periféricas, pra fazer esse projeto mesmo de conscientizar as crianças sobre a importância que a gente tem que ter com o meio ambiente, nossos pequenos atos até os maiores atos. E nisso, nós fizemos várias atividades dinâmicas, plantamos árvores. E é muito bonito ver a alegria deles em saberem que eles serão o futuro do nosso país. Então, transmitir essa importância pra eles é lindo de ver como brilha o olhinho e eles querem fazer a diferença. Então, isso me marcou muito, sabe? E quando eu estive lá em Filipinas, tem muitas crianças que adoram o mundo Miss e que ficam lá te seguindo onde você tá. Eles estão ali te admirando. E eu acho que essa influência que a gente tem me marca muito, sabe? As pessoas, elas olham pra Miss, né? A faixa, a coroa, as roupas, enfim. E elas se deslumbram. E eu acho que isso me marca muito, porque vai muito além disso, sabe? É aquilo que tá dentro. Assim, eu quero ser assim também. Porque eu vou atrás do meu sonho, eu posso fazer isso acontecer. Então, é realmente... O Miss Terra, ele tem todo esse carinho de beleza por uma causa, sabe? Então, eu me encontro muito e eu sempre convido as mulheres e meninas a participarem do concurso. Então, é muito bonito ver ele acontecer aqui no Paraná, em Maringá. Uma cidade tão linda, né? Então, eu tô aqui no nervosismo, na ansiedade pra descobrir quem vai ser a nossa próxima Miss Paraná. E o concurso do Miss Paraná é amanhã, a partir das? Das 7 horas vai ser a transmissão ao vivo no YouTube. E se eu não me engano, é 7 horas. 7 horas, 7 e meia. Mas vai ser ao vivo no YouTube. Legal. Da BMW Eventos, né? Isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e mais e mais sucesso pra você. Eu que agradeço.